E vem pra cena aqui comigo que a informação agora é ao vivo, minha gente teve prisão de traficante, viu? Olha só essa, desde as primeiras horas da manhã de hoje, a polícia desarticulou um grupo criminoso suspeito de atuar na região centro-sul aqui do nosso estado com tráfico de drogas. Lucas Moura, conta pra gente, quantas pessoas foram presas? Mariana, foram cumpridos três mandados de prisão, dois no município de Riachão de Dudantas e um no município de Boquim. A informação que a gente tem é que além desses dois municípios nos quais foram cumpridos os mandados de prisão, também, esse grupo também atuava nos municípios de Lagarto e Pedrinhas, em toda aquela região ali do centro-sul. Como você disse, toda essa operação foi realizada durante a manhã de hoje e além das prisões, a polícia também localizou drogas e uma arma de fogo. O delegado Alisson Leal enviou pra gente um material em que ele explica toda essa operação. Vamos acompanhar. Foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão e prisões, sendo dois deles, dois mandados de prisão e busca e apreensão na cidade de Riachão de Dudantas, um mandado de prisão e alguns mandados de busca e apreensão na cidade de Boquim e alguns mandados de busca e apreensão na cidade de Pedrinhas. Com o cumprimento da operação, foram apreendidas armas de fogo, drogas e dado cumprimento a mandados de prisão expedidos pelo juízo criminal de Riachão de Dudantas. A operação Equilíbrio foi desencadeada a partir de uma investigação policial derivada de um auto-visão flagrante ocorrido na cidade de Riachão de Dudantas em maio desse ano. A partir de técnicas de investigação, chegou-se à autoria de crimes tipificados no Estatuto de Desarmamento e na Lei de Drogas e foi revelada uma estrutura criminosa voltada para o tráfico de drogas nas cidades de Boquim, Pedrinhas e Riachão de Dudantas. A operação foi nominada Equilíbrio em alusão ao símbolo chinês Yin-Yang, que significa o equilíbrio entre o bem e o mal. Este símbolo havia sido tatuado no corpo por três dos investigados, formando uma espécie de associação criminosa com a atuação em Riachão de Dudantas e ramificação na cidade de Pedrinhas e Boquim. Mariana, participaram desta operação policiais militares, policiais civis e até o GTA. E como o delegado falou, foi denominada essa operação, foi chamada de Operação Equilíbrio justamente porque eles utilizavam, os integrantes dessa operação criminosa, eles utilizavam o símbolo do Yin-Yang, aquele símbolo oriental que representa o equilíbrio, eles utilizavam esse símbolo em seus próprios corpos, tinham esse símbolo tatuado e utilizavam como símbolo dessa organização criminosa. Essa operação, essa organização, ela estava assim equilibrada, mas perdoe-me o trocadilho, agora a polícia foi lá e balançou e fez aí ficar desestruturada toda essa organização criminosa, Mariana. É verdade, viu Lucas, obrigada aí pelas informações.